Pessoal, eu quero mostrar para vocês a aquisição que ficou no lugar do Santana. Para os meus amigos que estavam me acompanhando, sabem que eu estava para trocar de carro. Os amigos que me acompanhavam falando sobre o Santana. Agora eu estou nesse Civic 2002. Observe que ele é um carro completo. Aqui nós temos o painel com marcador de velocidade, de rotações, temperatura, nível de combustível. Então, é um carro realmente completo. 2002 que eu acabo de adquirir. Apesar de ser 2002, ele está inteiro. Observem. Os bancos são bancos de couro. Curso para cabeça. Olha aí, as portas em couro com lugar para colocar a revista. Porta-luva. Um porta-objeto ali abaixo do rádio. O cinzeiro. Embaixo do cinzeiro. Eita, embolou tudo. Cinzeiro. Outro porta-objetos. Ali, porta-copos. Veja, eu estou com rádio simples para fazer a leitura do meu pendrive. Esse carro tem uns três botões aí que são controles de ventilação e ar-condicionado. Luzes. Aqui, isso aqui é um LX. Luz de leitura do passageiro, do carona. Aqui eu tenho vidro no quebra-sol do lado do motorista. Aqui eu tenho apenas um espelho no quebra-sol do lado do acompanhante. Observe que esses vidros são elétricos. Tá? Ali, o controle é de vidro elétrico, inclusive da parte de trás. Para abrir a porta e para travar todas as portas ali, ó. Travar e destravar. É um carro bem confortável. Aqui atrás, no fundo, observe. Eu tenho, atrás do banco, porta-revistas. Certo? É amplo, espaçoso. Dois encostos. Encostos apenas. Aqui no meio não tem. Aqui no meio não tem cinto de três pontas, mas os dois no canto possuem. Aqui eu tenho um túnel rebaixado que aumenta o espaço para quem vai aqui. Vai viajando nos fundos. Um porta-objeto ali na frente. Dois, né? Um aqui e outro ali na frente. Cinzeiro, que hoje mais ninguém usa. Depois eu vou substituir isso aí por alguma outra coisa. Então, altura dos cintos reguláveis, ó. Ali regula. Aqui também. Então você pode subir e descer. Subir e descer à vontade. Aqui eu tenho luz de leitura. É um carro completo, bom pra caramba. Esse é Manual 2002 LX. Civic LX. E aí vocês me verão fazendo vídeos agora desse carro. Beleza, pessoal? E em algumas ocasiões eu estaria ainda fazendo de Santana. Porque eu ainda tenho acesso a algumas Santanas. Aqui eu tive que desfazer. A pedido da minha esposa. Esse carro aqui tá com ar-condicionado. De lá tava quebrado. E em algum momento, em uma das viagens, eu tive problema com um entupimento. Lá embaixo, dentro da descarga dele, né? Silencioso. E enfraqueceu o motor durante a viagem. E isso do Santana. Isso deixou minha esposa cismada. Então ela pediu pra que trocasse de carro. E eu tô apresentando aqui por dentro esse carro. Depois vamos ver como é ele por fora. Beleza, pessoal? Até mais, então.